E aí pessoal, beleza? Aqui é o Todd. Hoje a gente vai gravar mais um episódio aqui da nossa série de PC Build em Simulator. Tá acabando, hein galera? É nesse vídeo aqui que a gente vai terminar de fazer os preparativos aí pra gente ir pro segundo campeonato aqui no Strike Bull, né? Vamos ver as mensagens? Vamos lá. Cetarote, espero que a minha máquina tenha chegado de direito. Mandei um e-mail com um trabalho novo. Ok, xixi. Hum, se for consertar meu resfriamento líquido, posso pedir pra você usar um reservatório AKWB? Estragou o reservatório que a gente fez agora, mano. Enviu um trabalho novo pra você ontem à noite, espero que você tenha recebido meu PC também. Tá, vários computadores aí. Vamos pegar o e-mail aqui primeiro. Depois de mais consultas, decidimos que é melhor nos distanciar do PP até o comportamento improprio dele ser resolvido. Certifique-se de que ele não esteja usando nenhum CPU e GPU da AMD hoje. Pera aí, galera, é mais uma mensagem do Cetarote. A água pode ser a essência da vida, mas não é a água que corre em nossas veias, é sangue. Não tô pedindo pra você colocar sangue no PC, mas talvez deixar o líquido refrigerante vermelho. Caraca, tu é chato, mano. Tá, e esses caras aqui não querem que o PP jogue com nenhum item da AMD, velho? Ah, não sei não, mano. O PP é na nossa equipe, a equipe é patrocinada pela AMD. Se, tipo, o pessoal joga de AMD, todo mundo vai jogar, mano. Acho que eu não vou mudar isso, não. Olá, eu sei que não estou na sua equipe, mas fiquei imaginando se você poderia fazer um trabalhinho pra mim. Fort Fight é meu jogo, mas estou pensando em abandonar minhas habilidades. Isso pode me tornar mais valioso como jogador. Para isso, quero tentar jogar Hats of Stone. Tentei instalá-lo e fiz a maior parte do processo, mas a instalação falhou e agora meu computador está com erros no disco de sistema. Não estava tentando instalar um disco de sistema, então não sei o que significa. Você pode corrigir o que deu errado e instalar o jogo direito? Também pode ser legal deixar a máquina com o tema do jogo. Cabos coloridos, talvez. Hats of Stone é frequentemente representado com ciano. É uma imagem de papel de parede, apropriado também seria bom. Cabo ciano, papel de parede, diagnosticar e consertar. Quem que é esse cara aqui? Abandonando as me dá. Não sei quem que é esse doido não, velho. Com o Kerrer. Beleza. Ele é membro da equipe de Fort Fight e quer sair. Beleza. Vamos aceitar. Frink, a intenção foi um desastre. Intervenção foi um desastre. Assim que o PP percebeu o que estava acontecendo, ele ficou muito bolado, bateu no meu PC e arrancou as ventoinhas do gabinete. Agora minha máquina precisa de algum separo. Sério, não sei o que foi quebrado além das ventoinhas, mas espero que você consiga resolver. Instale seis ventiladores no gabinete. Não sei se você ficou sabendo, mas o PP não gostou da ideia de intervenção. Ele quebrou tudo. Eu espero que de verdade que a minha coleção de anime ainda esteja intacta. Só que a minha máquina nem liga. Você pode consertar isso? Xixi. Aquele selvagem e o PP tentou assassinar meu computador. Tá, ele não está vivo ainda. Mas a intenção é o que conta. Existe algo que você possa fazer? Você pode consertá-lo? Caraca, mano. Deu muito ruim. Tá, galera. Deu muito ruim. A intervenção que eles tentaram fazer, velho. Então a gente vai ter que arrumar o PC de geral. Que PC que é esse? O PP real. Ah, tá. Diagnosticar e consertar. Tá, vamos começar com esse aqui. Vamos abrir o PC dele aqui. Vamos tirar tudo que tem. Pra gente ver mais ou menos aí o que está estragado, galera. Beleza? Caraca, que tamanho de cooler, hein? Que tamanho de cooler, meu bom. Eu vou tirar tudo aqui do PC. Beleza? Beleza. Vamos ver a placa. Agora, bora ver as coisas dele aqui, ó. Processador é dele. Resfriador é dele. Placa mãe é dele. Memória é dele. Placa de vídeo é dele. Armazenamento. Ah, a fonte dele está quebrada, galera. A gente tem que comprar uma fonte dessa pra ele. Beleza? Armazenamento é que eu não vi. Vocês viram o armazenamento dele, galera? Ah, está aqui em cima. Vamos tirar o armazenamento dele também. Tá ok. Então, é realmente aqui, dele, que quebrou, foi a fonte, né? Que a gente tem que comprar outra. Que ela é uma de 100mm, comprimento dela. 550V, 100mm. Se você percebe, é pra que dia? Pra amanhã. Então, a gente precisa comprar isso pra hoje. Bora colocar aqui, ó. Na loja. Vamos colocar com alimentação. Colocar aqui 100mm. E vamos pegar uma melhor pra ele. 115. Só que eu acho que tem grana, né? Eu sou pp real, até 150 reais. Que a gente pode gastar. Então, bora pegar esse aqui, que é melhor, ó. Vamos adicionar o carrinho. Beleza. Deixa ali que a gente vai mexer no PC dele. Bora pegar esse PC aqui. Que é o... Do Cetarosh. Tá. A gente tem que ver o que que quebrou no Cetarosh aqui, galera. Vamos tirar aqui o fluido. O PC dele. Inclusive, ele quer o fluido vermelho. Certo? Vamos tirar tudo aqui dele, ó. Pra gente ver o que 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 quebrou dele. Beleza. Aqui tem a... Vamos tirar também. Só pro desencargo, né? Beleza. Agora, bora colocar tudo de novo aí. Pra gente ver o que que dele estragou. Placa-mãe dele, que é a que ele queria. Não estragou. Tá inteirona. Já bora instalar ela novamente aí no PC. O processador... Ah, o processador dele quebrou, galera. Temos que pedir um novo. Esse PC dele é pra que dia é pra amanhã. Tá, o processador dele quebrou. Ferramenta não. Ah, a placa-mãe não. Memória também não quebrou. Placa de vídeo. Amazenamento tá inteiro. A alimentação dele... Tá inteira também. Aqui tem alguma coisa que ele quebrou. Ah, quebrou esse aqui também. O bloco de CPU dele quebrou, galera. Então, a gente tem que pegar um novo bloco de CPU. Essa aqui é a 3080. E o novo processador pra ele. Beleza? Aqui, ó. A gente já vai no processador. Que é um AMD que a gente pegou top pra caramba, mano. E o cara quebrou. Brincadeira. A gente tinha pegado... O muito bom que é esse aqui, ó. Beleza? Vou minimizar aqui. E aqui a gente tem que pegar o bloco de CPU, né. Ele quebrou esse aqui, ó. Ele é pra amanhã. Então, deixa ali. Temos outros dois PCs, que é igual. Diagnosticar e consertar. Tem que ter... Instalar esses seis ventiladores do gabinete. E esse aqui é o da Xixi. Diagnosticar e consertar também. Até amanhã, galera. Então, beleza. Bora colocar aquele ali. Certo. Vamos pegar esse PC do moleque aqui. Vamos colocar aqui por enquanto. E bora colocar esse PC aqui e colocar aqui. Pra gente ver tudo que a gente precisa. Pra gente arrumar. Tá. Esse aqui é as ventoinhas. Quantas estão estragadas? Eu não sei, galera. Tem que ter seis. Será que foi só as ventoinhas que estragou o PC dele? Ah, não tem mais nenhuma, mano. Putz. A gente tinha colocado essa que ele queria. Não tem mais nenhuma, velho. Putz. Grila, galera. Bem azedou pra caramba. Tomara que não tenha danificado mais nada do que a ventoinha. Além da ventoinha, né? Putz, galera. Que sacanagem. Tem um Razer. Vem segurar o critical aqui. Beleza, galera. Só tirar aqui agora. Vamos ver dele o que que saiu aí, galera. Placa mãe dele que tava usando era essa aqui. Certo? Ou estou errado? Não, não. É essa aqui mesmo. Vamos colocar ela de volta. Ela tá inteirona. Beleza. O processador dele. Esse aqui é o que tá quebrado. Ele é esse aqui. Também tá inteiro. Beleza. Bora colocar aqui, ó. Ok. Esse aqui dele também tá inteirão. A placa de vídeo dele, galera. Cara, que era essa aqui, ó. Quebrou. A placa de vídeo dele quebrou. Vou colocar uma nova aí. Beleza. Amazenamento dele. Amazenamento dele não quebrou. Amazenamento dele não quebrou. Que era esse aqui. Ó, dei mole. Porque eu acho que esse é amazenamento aqui. Ah, não. Dá pra colocar. A alimentação dele quebrou também, ó. Tá vendo? Dá pra colocar essa aqui. E até melhor. A gente comprou uma vez, só que ela era muito grande pra ficar num PC. E as ventoinhas, ele queria aquela outra. Que é igual essa aqui. Seis dela, galera. Ah, falta a memória. A memória dele tá inteirona ainda. Se a memória tá inteirona, já tá de boa. Que ajuda demais, velho. Fechou? Então, aqui vai ser só colocar os seis ventiladores. É pra amanhã. Então, dá muito tempo ainda. Bora já vim cá na loja e pegar os ventiladores que ele quer. Quer um freezer. Quando é que eu vou achar essas paradas agora? É esse aqui, ó. 120. Verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. E aqui, ó. Vamos ter que tirar e diagnosticar as paradas, mano. Dá xixi. Caraca, sacanagem, né? Beleza. Bora lá. Bora esvaziar aqui. Bora esvaziar aqui. Caraca, parece que ela tem muita ventoinha, né, mano? Parece que ela tem muita ventoinha, né, mano? É bom a gente ver se não tem nenhuma quebrada. Essa treta que deu pode ter quebrada alguma. Não dá pra remover. Ah, por causa disso aqui, ó. Vamos tirar aqui. Ela aqui também, ó. Beleza. Vamos travar aqui. Vamos tirar aqui. Qual que era a placa dela? Ela é a good like também, ó. Ela tava usando meio um da do outro doidinho, ó. Good like. Vai, tem que tirar isso aqui, ó. Ponte dela. E bora tirar. Pronto. Tiramos tudo dela aí, galera. Então, a placa mãe dela é uma good like também. Tá inteirona. Menos mal. Tá de buenas. Ah, quebrou o cooler dela. Reservatório dela também quebrou. A placa dela, não. A placa dela é essa aqui, né? Então, vamos colocar a placa dela no lugar. Então, a gente precisa ir de um reservatório e de um radiador. Vamos terminar de fazer aqui pra gente ver se precisa de mais alguma coisa. Mas, aqui já tava quebrado. Esse aqui é o dela. Beleza. Bora colocar uma pastinha térmica só pra não esquecer. Apesar que a gente não tem o reservatório mais, né? Bora ver se aqui tá quebrado. As memórias delas estão inteiras. Certo? Ela tem só uma memória? Sim, né? Ela só tem só uma de 16 aí. Beleza. Placa de vídeo eu já coloquei. O armazenamento dela estão inteiros. Ainda bem. Era uma coisa que ela queria bastante aí. A alimentação dela, galera, foi pro saco. É 150. Então, 140 deve dar, né? Só que a gente não tem nenhum muito bom. Bora pegar um de 150 ali. Deve ser o que cabe no PC dela. Porque o resto a gente já sabe tudo que precisa. Então, vamos lá. Precisamos disso, disso e de 150 milímetros. Vamos lá, uma alimentação, tá? Pera aí. 150 aqui. Qual que é o melhor que tem? Tem um de 860 ali. PX Modular. Vou adicionar um desse aqui. Certo? E aí, sei que eu vou precisar pra amanhã mesmo. Esse PC também é pra amanhã, né? Ó, amanhã. Amanhã, só pra confirmar, galera. Amanhã. E esse PC aqui, ó. Amanhã também. Tá, então tudo que é pra amanhã. E agora a gente precisa vir cá. Já tem um desse aqui. Agora eu preciso pegar um desse aqui também, ó. Eu preciso pegar um desse aqui também, ó. Beleza? Fechou. Bora passar o dia aí. E terminar de montar tudo pra amanhã, galera. Bora. Vai chegar um tanto de e-mail aqui. Um tanto de pedido deles pra mais coisas. Como sempre. Já podemos até esperar aí, velho. Daqui a pouco chega aí, ó. Setarosh. Tão perto eu já consigo sentir. Eu só preciso de mais poder. Você precisa fazer uma atualização na fonte hoje. É vital. Setarosh. Esse é o PC do Setarosh. Ele quer mais poder na fonte. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar essa fonte dele aqui. E vou colocar pro Setarosh, se der, né. Será que dá pra colocar essa fonte aqui no Setarosh? Alimentação. Tá. Cadê? É aqui. Beleza. Ele pediu mais poder na fonte. Tá aí. Xixi. Último pedido, eu juro. Você pode instalar cabos das cores do arco-íris. Eles são tão fofos. Existem cabos de cores arco-íris. Vamos ver aqui. Cabos. de cor de arco-íris. Laranja, preto. Ah, não tem, mano. Não tem cabo de cor de arco-íris aqui, galera. Ah, tem aqui, ó. Cabo vinto trançado, arco-íris. Esse dela é pra hoje, né. Vamos ver aqui, já. Tá, e bora ver aqui, ó. PP. Preciso mesmo ter as mesmas luzes idiotas que os outros? Eu odeio verde. Você pode, pelo menos, fazer piscar? Posso, mano. Acho que meus cabos deveriam ser verdes também, para combinar com o esquema de cores. Você pode te dar um jeito? Posso também, mano. Só isso que vocês querem? PP. Então, a festa do Frank deu uma quarta-feira. Foi uma fracasso total. Fui para casa e passei um tempo navegando na dark web. Era muito obscura do que pensava. Acho que peguei algum vírus. Tá. Tá, beleza. Acho que a gente tem tudo aqui que a gente precisa. Bora terminar. Esse aqui é o do Frank. O Frank fez um pedido aí pra gente que os cabos dele tem que ser verdes. Os cabos deles vão ser verdes, tá. Aqui, ó. Vamos colocar aqui já. Bora instalar uma alimentação pra ele boa aí. Aqui, no caso, vai ser essa aqui. Beleza. Colocamos aí cabos verdes pra ele. Bora colocar todos os ventiladores que ele quer aí, ó. Que são esses aqui que ele tinha pedido pra gente primeiro. Beleza. Beleza. Certo. Faltando três pra gente colocar aí. O PC dele. Fechou. Tá falando que tá faltando cabo. Onde? Esse aqui. Cara, sempre que eu faço... Tem que instalar o de baixo primeiro, galera. Sempre que eu faço isso aqui, dá ruim, velho. Não sei porquê. Vou instalar direto o primeiro aqui, ó. Ele. Beleza. Agora você. Conectou. E por fim, você. Conectou? Não. Por que não tá dando pra conectar, velho? Não consigo entender essas paradas, tá ligado? Oh, meu Deus. Lá vai nós. Bora desinstalar. Tirar esse. Tirar esse. Vou fechar aqui pra ver se isso funciona, galera. Vamos tirar esse aqui também. Bora instalar o do canto aqui. Oh, droga. O do canto aqui. Beleza. O cabo tá instalado. E aí vai faltar só esse aqui, ó. Instala os cabos, filho. Não instala cabo, mano. Por quê? Será que eu tenho que fechar esse aqui? Também? E aí eu vou conseguir instalar os cabos? Estão me faltando, não. Assim não vai dar, galera. Eu não... Tô tendo dificuldade com esse negócio dos cabos, velho. Por que? Eu não sei. Será que é a ventoinha? Vou colocar outra ventoinha? Ou isso daria? Também não daria. Beleza. Agora a gente vai instalar uns cabos aí pra ver o que acontece. Desinstalei todos. Vou pegar os cabos aqui de novo. Agora foi. Agora foi. Não sei por que não. Marcou. Beleza. Bora terminar aqui o PC. Do Frink. Ok. Falta só finalizar o PC dele aqui. Inicializar. E aí agora já vai estar fera, né? Deixa eu ver. Beleza. O PC do Frink, galera. Finalizado, ó. Bora colocar ele aqui. Esse aqui é de quem? Do Super P. Real. Beleza. Bora colocar ele aqui também. Que a gente vai mexer nele. P. Real. As peças dele já chegaram. Então bora começar a instalar aí. Placa mãe dele, ó. Fechou. Processador dele aqui. Vamos colocar. Colocar aqui. Acho que tem que fechar, né? Aqui, ó. Beleza. Qualquer coisa. Só. Aí, boa. O esfriamento dele é esse aqui. Que é gigantesco. Só que eu acho que eu fiz errado. Fiz. Fiz errado. Porque depois eu não vou conseguir colocar. Pera aí. Bora colocar aqui de novo. Não esquecer de estragar o PC do moleque. Bora colocar a memória. Caraca, o PC do moleque é todo apertadinho aqui, velho. A alimentação dele. A alimentação dele, que fica aqui. Onde mesmo? Aqui, né? Beleza. Vou vender essa aqui. O armazenamento dele. Fica onde? Aqui em cima. Alimentação, memória, placa de vídeo dele. Fica aqui. E por fim, no PC dele aqui, ó. Volta só isso. Agora sim. Terminamos de montar. Vou montar só. Terminar o gabinete aqui. E colocar a frente aqui do gabinete. Vamos ligar o sistema dele aí. Esse par já finalizamos. Beleza. Deixar na área de entrega. Beleza, galera. Então esse aqui também tá... Não, esse aqui não. Qual que tá pronto? Esse aqui. Esse aqui é o do Courtney. Esse aqui é o do Pepe. Tirar o vírus. Tá. Pepe é fácil, galera. Ele quer que tire o vírus do PC dele. Beleza. E além disso, ele quer que... Ele fez um pedido pra gente aqui, ó. No WhatsApp. E ele quer que as luzes dele fiquem piscando. Ó, nem precisava. Já tinha até um antivírus aqui, ó. Beleza. Tiramos o antivírus dele. E ele quer que as luzes deles pisquem. Então todas as luzes vão ficar piscando. Beleza? PC no Pepe. Tá pronto. Mais um rapidão aí. Então tá aqui. Esse pronto, esse pronto, esse pronto. Vai faltar só esse aqui agora. Que é pra hoje ainda. O cara me pediu. Beleza. Bora lá. Esse aqui é de quem? Ah, esse aqui é o da... Xixi. A gente tem que terminar as coisas dela aqui. Eu já nem lembrava mais. Mas bora lá. Esse aqui dela ficava aqui. Vou vender esse aqui dela. Esse aqui dela... A gente tem que instalar a clave no canto, né? É ela. Tá vendendo aqui. Esse aqui é dela. Beleza. Vou vender aqui, ó. Ela fez algum pedido pra gente, galera. Porque eu não lembro mais, galera. A placa-mãe, a memória dela já foi. A placa de vídeo dela já tá ali. A foto, eu acho que mais, é as ventoinhas dela, né? Ela tinha umas ventoinhas bem... Essas aqui, ó. Aqui em cima. Eram três aqui em cima. A gente já colocou o armazenamento dela aqui atrás. Ok. Ela tinha algumas aqui embaixo. Ela queria ter ventoinhas da Corsair. E tinha mais ventoinhas. Não tinha mais. Vou tirar essas aqui. Eu acho que ela queria ter o pedido de ter três ventoinhas da Corsair, eu acho. Não lembro mais, velho. Fomos os pedidos do comecinho. Então, faz tanto tempo. Mas eu vou colocar por precaução. Beleza. Vamos ver o pedido que ela fez pra gente aqui, ó. Cabos na cor arco-íris. Beleza. Esqueci. Mas tranquilo. Dá pra fazer. O que mais que foi os pedidos dela? Pera aí. Vamos ver aqui. Cabo na cor arco-íris. Reservatório EKWB. Qual que é o reservatório EKWB, galera? É esse aqui, não? Ah, mano. Eu esqueci, velho. É que é o EKWB. Ela quer um reservatório desse aqui, galera. Beleza. Bora mudar o reservatório dela. A gente já tem até que colocar os cabos dela aqui, que é arco-íris. E aí a gente tem que colocar esse reservatório que ela pediu aí. Fechou. A fonte dela tá faltando, né? A alimentação dela aqui, ó. Que é essa aqui. Os cabos já são meio que arco-íris, né? Eu vou só remover os cabos, galera. Das coisas. Pra que eles possam ser coloridos, do jeito que ela quer. Tem mais algum cabo aqui, que não seja colorido. Agora a gente pega aqui cabo. E sai instalando os cabos tudo aí, velho. Alguns cabos, os que dão pra ser coloridos, vão ser coloridos. Cabos faltando. Tem algum lugar faltando cabo ainda ali em cima. Beleza. Tubo. Porque ela tinha pedido também pra cor do tubo dela ter algum tipo de cor, não tinha? Port Fight, pelo líquido, verde. Beleza. A gente tem que primeiro conectar os tubos aí. Então bora lá. Ele vai ser esse aqui, nesse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Certo? Esse aqui, nesse aqui. E esse aqui, nesse aqui. Beleza. E o fluido, ela quer que seja verde. Então bora colocar um fluido verde aí pra ela. Gabinete incompleto. Aí a gente já fecha o gabinete dela aqui. Ah, tá faltando algumas peças, né? Achei aqui embaixo, né? Mas onde é que são essas peças, galera? E outro de poeira aqui em cima? Aqui na frente? Aqui embaixo? Ah, aqui embaixo. Aqui atrás. E aqui na frente. Bora ligar aí. Sem SO instalado? Beleza. A gente vai ter que mexer aqui em tudo, hein? Vai ligar lá o sistema. Esse aqui. A gente vai ter que diagnosticar ainda pra ver o problema. E esse aqui é de quem? É do Setarosh. Tá. Deixa esse aqui ligar. A gente tem que ter iluminação aqui no PC dela. Não. Ela quis portfite. Do. Socar. Do. O jogo que ela joga. Tem mais alguma coisa que ela gosta aqui? Que ela pediu? Não, né? O que é que agora a gente pode já reiniciar? E depois já vai ter tudo aí já, ó. Que ela pediu pra gente. Beleza? Bora já guardar o PC dela, galera. Mais um que tá pronto aí. Então todos esses aqui estão prontos. Coloquei tudo aqui em cima. Tudo no jeito. Tem algum que a gente tem que falar pro pessoal? Acho que não, né? O seu PP real, é. A gente tem que avisar ele que tá pronto. PP tanto faz. XX tanto faz. O Frank. Vamos avisar do seu PP real que tá pronto aqui. O PC dele, né? Cadê o PP real aqui? Aqui, ó. Coletar. Beleza. Esse aqui é o do moleque. Vamos terminar aqui primeiro o desse Setarosh. Eu não lembro, galera, se ele pediu alguma coisa. Mas só eu deixava o referência de vermelho. Ok. Então, perto. É vital poder. Você precisa fazer uma atualização na fonte. Ok. Isso aqui é tranquilo pra gente. GPU e CPU. Restoamento líquido. Beleza. Então, bora. A gente vai colocar aqui, essa aqui. Bora já colocar uma pastinha térmica. Aqui dele dá qualquer um. Esse dele vai ser esse aqui, né? Ele tem que colocar aqui, que é onde estava. Ele. Beleza. Ah, reservatório. Esse aqui, fica aqui dele. Ok. Esse aqui dele, fica aqui. Certo. O outro negócio dele tá aqui em cima já. Eu já tinha colocado? Deve tá bom, né? Deve tá. Já tive o diagnosticado certinho. A memória. Bora colocar. Eita, não é essa aqui não, mano. Ele tem só 16 GB. Será que eu não devo ter feito errado aqui? Mas beleza. Vou colocar só 16 nele aí. Não precisa mais do que 16 pra rodar tudo certinho, não. O armazenamento dele é esse aqui. Ok. Alimentação dele, galera. Aqui ferrou. Ah, não. Já tá aqui. Tubos ausentes. Então, bora colocar os tubos aí, que é o que tá faltando. Cadê aqui? Tubo. Flexível. Eu quero que um saia daqui pra cá. Quero que esse saia daqui pra cá. E esse saia daqui pra cá. E esse saia daqui pra cá. E ele quer o fluido vermelho, galera. Então, beleza. Se ele quer vermelho, vai ser vermelho. Então, aqui agora é só esperar. Fechar aqui. Fechar aqui também. Tudo ele tá funcionando. Os fluidos estão quase voltando aqui já. A gente já pode ligar. O computador. Beleza. Ligado. Os itens tem que tá verde, né? Então. Beleza. Mais um pronto, galera. Mais um pronto aí. Agora falta só uma máquina. E acabou. A gente vai pra final... Vai pro campeonato aí, né? Tá. PC desse doido aqui. PC muito louco. A gente tem que diagnosticar e consertar, galera. Instale um papel de parede. Instale pronto pra rodar hatch of stone. Beleza. O que que falta pra vocês, velho? Beleza. Bora aqui desinstalar tudo, ó. Como sempre, eu tenho gostado bastante de começar a desinstalar quase tudo, né? Eu acho mais fácil depois de detectar pra tipo de problema. Vou tirar a ponte dele aqui também, ó. 15 extremos, não é ruim. Tá faltando só... O HD, né? Cadê o HD dele? Não tem HD? Atenta aqui, ó. Beleza. Então, bora lá. Placa-mãe dele é essa aqui. Certo? Vai que a gente acabou de tirar dele. 11.5.1. A gente acabou de tirar esse aqui dele. Tá ok. Tá interona ainda. Um processador, galera. O processador é esse aqui, ó. Um i5-7600. Não é ruim. Bora devolver pra ele aí. Bora já colocar aqui a pasta térmica. O que mais? Isso aqui que ele usa, ok. A memória dele é essa aqui, ó. De 8 GB. Também tá interona. De boa. A placa de vídeo dele é essa aqui. Foi a última que a gente tirou, né? Então, a placa de vídeo dele é essa aqui. Ok. Isso aqui que é o negócio dele. Não tem mais nada pra gente colocar aqui, né? Então, tá tudo certo. Vou colocar de outro jeito. Não, acho que é o mesmo jeito. Beleza, galera. Por enquanto, tá tudo de boa. Ah, o armazenamento dele tá quebrado, ó. Vamos colocar esse aqui pra ele. Foi bom a gente ter conseguido, hein. 380. Foi esse aqui, ó. Eu não lembro quanto que ele pediu pra gente gastar. No máximo que era pra gastar, 200 conto. Então, a gente vai ter que trocar o armazenamento dele, galera. Ele quer que no máximo gaste 200 conto. Vamos colocar aqui, ó. Preço. E vamos pegar um que no máximo é 200 conto pra ele. Tem esses aqui, ó. 480. Eu vou usar de 550 megabytes. 240, 200 reais. 1 tera. Já vou comprar pra ele aqui. Beleza. Bora colocar pra ele sem fugir do orçamento dele aqui. Então, já. Bora vir no armazenamento aqui. Explorir isso dele. Colocar aqui pra ele, ó. Beleza. Vai estar dentro do orçamento dele, que é 200 reais. A alimentação dele deve estar funcionando também, ó. Colocamos aqui o quê? E é isso aí. Agora é só fechar o gabinete dele. Colocamos aqui no lugar, de novo. Aqui também. Aqui também. Vamos ter que colocar aqui o nosso pendrive. A gente vai ter que instalar as coisas pra ele aí. Então, vai se instalar um papel de parede. Ah, o cabo tem que ser cabo-ciano. Eu tenho cabo-ciano? Tenho. Pera aí, galera. Eu tenho que desligar tudo aqui. Putz, meu Deus. Todos esses cabos aqui, ó. Meio coloridões. A gente tira. Beleza. Alguma coisa aqui. Não. Ok. Agora, bora colocar cabo-ciano aqui pra ele, que é uma coisa que ele quer. Certo. Falta algum cabo? Não. Só o gabinete que tá incompleto agora. A gente pode ligar de novo. Meu pendrive já tá aqui. Então, o cabo tá ok. Instalar o hatch of stone. E papel de parede. Vamos instalar aqui, ó. Hatch of stone pra ele. E papel de parede. Beleza. E papel de parede, aquele que ele falou que teria que ser, tipo... Com o tema de hatch of stone. Beleza. Aí, vai faltar aqui só isso, galera. E a gente vai pro campeonato aí. Bora já inicializar aqui, ó. Hatch of stone. Cadê? Cadê hatch of stone? Eu tô cego, meu nome? Aqui, ó. Beleza? Tudo certo. Deixa na área de entrega. Avisar ele aqui no e-mail. E bora pro campeonato aí, pra... Mais uma partida. Vamos avisar ele aqui no e-mail, ó. Boletar. Beleza. Beleza. E bora lá, ó. Fizemos tudo que tínhamos que fazer. E bora pro campeonato aí, galera. Tentar arrebentar nesse campeonato. Tentar nos sairmos muito bem aí. Tomara que dê tudo certo aí. Beleza. Temos nove minutos. Vários problemas. Como sempre. Acho que pode ser necessário um pouco mais de memória pra dar vida ao meu PIB. Você pode atualizar para 32 GB. Talvez a gente ter um papel de parede que mostre esses neurônios entrando em ação. Deixa a energia fluir. Ok? Esse aqui é de quem? Então, vamos pegar o do Cetarosh. Que a gente já vai saber fazer aqui, ó. Cetarosh quer o papel de parede dele. 16 GB aqui, ó. A gente já não tem isso, não? Cadê aqui? Memória. Não dá. Então, ele quer aqui, ó. D60G. 16 GB. 3200. D60G, galera. Tem e-mail ali, velho. D60G. É 3.000, né? Ou é 3.200? Acho que é 3.000, galera. Tem que ser 3.000. A gente tá com grana, então eu já vou fazendo um por um pra não me perder, galera. A gente tá com muito... Por quê, velho? Ah, mentira. Então faz o seguinte. Tira essa aqui dele. E coloca que tem duas. Uma que tem duas, não tem? Que é essa aqui. Então, beleza. Certo. Bora ligar o PC dele aí. Vou mudar o papel de parede dele que ele quer. Ele quer um papel de parede com o tema célula. E tem esse pacote de parede com o tema célula? O pacote de parede é esse com o tema célula, velho. É esse aqui? É esse aqui, galera. Beleza. Configurar no palco. Tá pronto. Vamos pro próximo. É... PP. A verdade é que a AMD tem algum problema comigo. Eles mandaram um e-mail pra você sobre isso. Hahaha. Tanto faz. Não importa. Eu quero um mouse. Lance Head Torment Edition. Mercúrio White da Razer. Lance Head. Mouse. Acho que a gente já tem, mas beleza. Aqui, ó. Lance Head. Torment Edition. Mercúrio. Que ele quer? Ele quer qual? Mercúrio? Lance Head. É. Torment Edition. Mercúrio White da Razer. Lance Head. Mercúrio White da Razer. Beleza. Peraí. É só isso que o PP quer? Acho que é, né? Tem que ligar aqui, né? Tá. Xixi. Galera, bora colocar o da Xixi aqui. Vamos ver o que a Xixi mandou pra gente. Você pode fazer overclock na minha CPU, por favor, e usar o OCCT pra garantir a estabilidade. Não precisa de mais nada. Dando errado. Ela quer overclock de quanto? 4.625. Tá. Próximo. Frinks. Tem um boato de que a AMD quer fazer algumas mudanças por causa do PP. Você sabe algumas coisas sobre isso? Eu não acho que podemos confiar no PP hoje, então todos precisamos estar preparados pra fazer o trabalho dele. Sei que você acabou de substituir minha fonte, mas outra melhoria pode ajudar. Ups. Uma fonte melhor do que a dele? Qual que é a fonte dele, galera? A fonte dele é uma 850W. Vou pegar uma 1000 aí, ó. Que aí já vai estar tudo certo. Aqui, ó. Se a gente pegar uma 1000... Que essa aqui tá bom pra gente, não tá? A gente tá com grana pra caramba, então beleza. Bora já instalar uma alimentação boa pra ele aqui, ó. Pera, eu não tirei a outra? Beleza, tira a outra. Pega o cabo verde pra não ficar colocando o mesmo cabo lá. Coloca essa aqui. Beleza. A peça daqui que a gente tirou. Já instala. Já coloca aí. Já coloca aí. Certo? Liga aí pra gente. E-mail, galera. Ainda estamos preocupados que o PP esteja muito visível no palco. Eu vou gostar de evitar muito mais possível. Certifique-se que todas as luzes do PC dele estejam desligadas. Ajustada para preto e estático. Quanto menos a tensão ele tá aí nessa fase, melhor. Parece ótimo, obrigado. Parece ótimo, valeu. Tá, eles querem que a gente mude as cores do PP pra preto estático, galera. Esse aqui é o PC do PP. Estático. Eles querem preto. Beleza. Já fiz o que eles pediram aí. Esse aqui agora é lá no palco, velho. Quatro minutos. Galera, dele aqui, ó. Também já tá pronto. Falta só agora fazer um overclock. Certo? É, faça um overclock na CPU pelo menos quatro mil seiscentos e vinte e cinco. Quatro mil seiscentos e vinte e cinco e tem que ficar estável. Isso aqui é um problema pra gente, né? Quatro mil... Quanto que ela quer? Quatro mil seiscentos e vinte e cinco. Ah, é pouca coisa, galera. Acho que se eu fizer isso aqui, ó, já vai dar certo. Aplicar alterações e reiniciar. Vamos torcer. Vamos passar ali o... O OCT na máquina. Beleza. A máquina não tem OCT. Vou ter que instalar um OCT pra ela aqui, ó. Cadê? Tem uns quatro minutos pra poder fazer isso aqui funcionar, galera. Mara que dê certo, velho. Ah, depois que instalar o OCT, a gente precisa de trinta segundos pra ele poder analisar aí. Certo. O resto todos, eles estão prontos. Ai, filho, liga rapidão pra nós. Tem que ficar estável. O OCT tem que ficar estável, galera. Acho que vai ficar estável. Não tá desligando? Se quando não fica, já desliga de cara, velho. Quando não fica de cara, ele já desliga. 10 segundos aí. Tá estável. Ok. Beleza. Teste finalizado aí, certinho, ó. Bora desligar aqui já. Pegar a máquina dela, colocar a máquina dela aqui. Apertar F pra gente já ir pro palco, ó. Beleza. Só colocar no palco aqui. Temos dois minutos pra isso. E ligar o PC. Esse aqui é o... Vamos pegar o do PP? Caraca, pega o... Vamos embora, PP. Do PP, a gente tem que colocar o mouse que ele quer. E vamos mudar o mouse aqui, ó. Ele quer... Mouse e esse aqui, ó. Tudo certo no PC do PP? Tudo certo. Agora é só colocar os outros PCs dos outros meninos ali. E... Liga. E por fim, galera, ó. O da Frank. O do Frank, né. Pode desligar. Beleza. Tudo configurado aí. Tudo certo. Bora apertar F aqui, ó. E bora pra partida. Tomara que não tenha nenhum defeito técnico. Mas pode ser que tenha. Se tiver, a gente vai ter que entrar em ação aí. Ah, tem, velho. Beleza. O que que a gente tem que arrumar? Fala comigo. Rapidão. Temos cinco minutos, galera. PP. Espera, não dá. Tanto faz. Não importa o que eu quero. Tal, tal. Mensagem corrompida. Eu sou o PP Real. Eu retornei para eu recuperar o meu lugar no palco. Meu irmão impostor fugiu. Ele pode estar de volta. Parece que ele derramou a bebida no meu computador antes de sair. Viu um monte de faíscas. A fonte deve ter sido ido pro saco. Meu Deus. Fonte. Tá. Vamos ver qual que é a fonte dele antes de comprar. É esse aqui, né. Que é o PC do PP. É trocar GPU com cooler d'água. Nossa, pode ser taroche. Esse aqui tá o... Trocar a fonte, limpar o vazamento. Meu Deus, galera. Tá. Limpei. Troca a fonte. E isso aqui é trocar o GPU com água, né. Trocar o GPU com cooler d'água. E verificar se o stack boost tá lá de pronto pra rodar. Tá. Beleza. Fonte, galera. Vou pegar uma fonte com a 750. Adicionar. Comprar. E aqui, ó. Precisamos de uma... GPU. Pegar a melhor de todas. Que é aquela azulzinha lá que a gente usa, né. Que é essa aqui, ó. Que a gente usa. Vem que essa aqui é melhor. Beleza, bora. O modelo dele aqui, ó. Só a gente abrir e removir. Super. O que é isso, velho? É isso, Doug. É removido. Tira tudo. Tudo possível aí. Tirei. Instalar a alimentação que eu comprei. Uma boa pra caramba aqui, ó. Ah, a gente até tinha uma outra, né. Vamos colocar essa aqui, então. Beleza. Beleza. Terceiro PP vai estar OK. Esse aqui, galera. A gente vai ter que desligar. Esvaziar aqui. Virar... Você. Colocar outra aqui. Tá quebrado. Beleza. Conectar os tubos novamente. Onde ia cada tubo? Tá. Esse aqui conecta aqui. E esse aqui conecta aqui, ó. Certo? Certo. O fluido... Esse aqui eu pensei de ser tarot. O fluido queria... Não é? É. Ele queria o fluido vermelho. Beleza. Tudo certo. Bora fechar aqui. Só esperar o fluido voltar. A gente já liga o PC dele, velho. São só essas duas coisas. Dela aqui tá normal. Dele aqui tá normal. É só isso, galera. Ele aqui também voltou ao normal. Beleza. Bora pra partida aí, ó. Tem nem como a gente perder essa partida, velho. A gente jogou muito bem ela. Dragons vs Nova. Ganhamos de 1x0. Boa. Ganhamos de 1x0, hein. E fomos campeões novamente. Parece que no Strike Go a gente faz minis campeonatinhos, né, galera? São vários torneiozinhos que a gente joga até jogar o torneio principal. Vamos lá. Ganhamos 11 de 12 de Frink. 14 de 15 da X. 10 de Onja do PP. 15 de 15 do Cetarote. 41 de 41 da Dragons. 5 de 5 da AMD. 11 aqui de 12. Essa que a gente já fez, né? Já vi, eu acho que... Então é isso aí, galera. Conseguimos fazer muito bem aqui. O próximo vídeo aí vai ser o último, né? Porque vai ser o último campeonato que a gente vai disputar aqui com a Dragons. Beleza? Então espero que vocês estejam gostando. Se estão gostando, curta. Compartilha. Deixe um comentário. E se inscreve no canal, galera. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.